E uma jogada ensaiada que acaba dando certo, na barreira Alex Mineiro e Diego, na cobrança camisa 4 tricolor, ele coloca a bola no fundo da meta do goleiro João Paulo do Piauí Esporte Clube aos 13 minutos do primeiro tempo, no placar River 1, Piauí Esporte Clube 0, o zagueiro Alex Mineiro queria mais e quase marca o segundo nessa cobrança de falta, chute fortíssimo do zagueiro tricolor para a defesa do goleiro João Paulo, o segundo gol do galo nasceu aos 31 minutos, bola da esquerda, Ricardo consegue fazer o cruzamento e o atacante Jamie, camisa 11, aquele que perdeu o gol mais feito do campeonato piauiense no jogo passado do River contra o Caissara, dessa vez marcou, colocou a bola no fundo do barbante, um bate rebate danado dentro da área do Piauí e a bola sobra para Jamie fazer River 2, Piauí 0 e o Jamie sai descarregando tudo que ele tinha, tá aí ó, e água, muita água na cabeça do Jamie, que água é essa hein, massagista Zé Wilson, será que é água benta? O Piauí Esporte Clube tenta uma reação, bola na área, o zagueiro índio tenta aliviar do perigo e a bola sobra para o centroavante Alex, ele cara a cara com o Yarley, consegue chutar pra fora, que que é isso Alex? Com o Alex do River, a bola entra, mesmo que seja na interpretação do juiz, tá aí ó, o juiz corre para o centro do campo e anota gol do River. Segundo o árbitro cearense Paulo Ferreira, a bola depois de tocar no goleiro, ela acaba entrando, até o bandeira José Newton, confirma o gol, ela tocou depois da linha, já dentro do gol, River 3, Piauí 0, no segundo tempo o Tricolor consegue desperdiçar um gol feito, vamos ver quem perdeu, quem foi? Bola lançada para quem? Para o 11 do River, Jamie, vai Jamie, faz, faz Jamie, de novo Jamie. Será que foi aquela água do massagista Zé Wilson, Jamie? O que mais tem prejudicado o River nos jogos do campeonato Piauí, esses são os cartões bobos, observem essa falta de Ricardo no atleta do Piauí, sem necessidade, o time ganhando de 3 a 0, e aí toma o cartão de graça. Aos 21 minutos do segundo tempo o gol do Piauí, o enxugarrato diminui o placar através do zagueiro, o Alisson, ele sobe sozinho, sem marcação, para testar a cabeça na bola e fazer Piauí 1, River 3. Agora eu pergunto, onde estava a zaga do River nesse lance? Ele poderia ter dominado...